O sancaco é uma finalização muito forte para as pernas e essa saída tem um passo a passo. A primeira coisa a fazer é abrir o cotovelo para aliviar a pressão, levantar a cabeça, eu vou segurar a boca da manga e no mesmo lado que eu segurei a boca da manga eu vou colocar o meu pé na axila, na hora que eu colocar o pé na axila eu faço toda a força para trás para deitar mesmo, então é esse o movimento, eu vou abrir, aliviar a pressão, pegar na manga, colocar o pé e deitar do mesmo lado.